Oi, meu nome é Todd e este é o Meu Mundo. Lixo na lagoa, magoa. Hoje nós vamos até a lagoa. Banana, o peixinho da Sophie, vai brincar com seu amigo Finnegan. Banana e Finnegan adoram espirrar água com a cauda. Calma, Banana, isso só é bom na lagoa. É Finnegan, já chegamos. Ele estava louco para espirrar água também. Divirtam-se bastante. Eles te obedacem mesmo. Ah, eu conheço esse cheiro. É o cheiro dos cadastros que eu adoro mascar. Ah, o cachorro é mais feliz quando pode ficar mascando. Espera aí, essa não é a minha bota. O sabor dos cadastros é diferente. O cachorro vive para trabalhar. Essa mistura de limão e melão tem um gosto incrível. Eu adoro esse picolé. Obrigado, Hector. Eu prefiro sorbilhão suíço. Essa embalagem é... Grudindo. Eu também acho. E a lata de lixo está cheia. Deixa comigo. Se elas grudam na gente, grudam na lata de lixo também. Tudo resolvido. E aí Tchau, tchau. Hora de ir pra casa, banana. Parece que eles ficaram pensados de tanto brincar. Eu também acho. Tchau, Finnegan. Um dia desses eu trago banana de novo. Banana, é hora de comer. Banana, você tá bem? Aposto que isso é fome. Eu já sei o que você quer. Você quer dançar? Veja, estou fazendo a sua dança preferida. O nado. Vamos lá. Banana, você tá doente? Vou te levar na médica de peixes agora mesmo. Oh, meu pobre banana. Olá, Sophie. Ei, o que tem de errado com o banana? Ele não tá fazendo nada do que ele gosta. A médica acha que ele tá doente. Quis saber se ele comeu coisas pesadas, se nadou em água suja. Ela disse que todos precisam de água limpa, não só os peixes. Você sempre mantém a água do banana limpa e essa água parece estar bem limpa. E está. Então deve ser outra coisa. Lembra-se de que hoje o banana foi brincar com o Finnegan lá na lagoa? Talvez haja algum problema com a água de lá. É, talvez. Vamos ver se o Finnegan tá bem. A água parece normal. Mas esse lixo não é normal. Como é que esse pneu caiu na água? E esses copos? É por isso que o banana tá doente. A médica disse que se não tiverem água limpa, eles não respiram. E como será que tá o Finnegan? Eu tô preocupado com ele também. Onde tá o Finnegan? Finnegan! Ainda não vi ele. Finnegan! Ei, Finnegan! Ele tá ali! Finnegan, você tá bem? Ah, não. Ele também tá doente. Não dá pra acreditar. O lixo deixou o Finnegan ficar doente. Temos que fazer alguma coisa. Já sei! Põe ele no aquário do banana. Essa água tá bem limpa. Grande ideia! Venha, Finnegan. Aqui você vai ter água bem limpa. Mas temos que fazer alguma coisa com essa lagoa. Ela não pode ficar suja desse jeito. Tem razão. Vamos limpar isso aí. Mas vamos precisar de ajuda. Mas que sujeira! De onde veio todo esse lixo? Bom, eu coloquei o lixo na lata de lixo, mas ela estava cheia. Ah, então deve ter caído na água. O Finnegan vive na água. O que vocês achariam se alguém enchesse sua casa de lixo? Não ia gostar nem um pouco. É isso aí que tá acontecendo com o Finnegan. Estão enchendo a casa dele de lixo. Eu tenho sido tão egoísta. Eu juro que nunca mais vou chupar um picolé de turbilhão suíço. Ora, Estela, não precisa exagerar. Mas precisamos prestar atenção e escolher uma lata de lixo menos cheia. Entendi. Farei isso pelo Finnegan. O Finnegan precisa viver num lugar limpo, como qualquer um de nós. Temos que começar a limpar a lagoa. Senhoras e senhores! Crianças de todas as idades podem começar a limpeza! Olha, pessoal, é claro que se a gente vai mexer no lixo, precisamos de acessórios adequados. Luvas? Luvas de borracha, para não contaminar as mãos com os germes desse lixo horrível. Senão ficamos doentes. Você tem uma dor, Estela! Conseguimos! Podemos mandar o Finnegan para casa! Vamos limpar de novo! Ah, que que adianta ficar limpando a lagoa se as pessoas vão jogar mais lixo dentro dela? A Estela tem razão. Não basta ficar limpando a lagoa. A lagoa tem que permanecer sempre limpa. E como vamos conseguir isso? Fazendo com que todos saibam que devem jogar o lixo no lugar certo. Depois de ler, devemos colocar o jornal na lata de reciclagem. É. Se não, sabe onde ele pode ir parar. Grande clique! Essa comida está maravilhosa! Eu adorei! Ei, Vark! Saudações, sejam bem-vindos e olá, amigos, só de Sofie. Ah, Vark, você esqueceu uma coisa. Não pode jogar o recipiente na lagoa. A Lili tem peixes e eles adoecem. Queremos manter limpo o nosso planeta. Amigos, eu peço mais de mil desculpas para vocês e para todo o seu planeta. E agora farei o que deve ser feito. Olhem! Ah! Muito bom, Vicko! Pega este! Ah! Peguei! E peguei! Olha só! Isso aqui é limpeza! Surpresa, Finegan! Lar, doce lar! Vejam! Eles já estão bem melhores! E aí, Vicko! Oi! Oi, Vicko! Oi! Oi, Vicko! Ou um peixe Um cachorro Um gliqueano Ou qualquer criatura viva Até a próxima Eu adoro vocês Legenda Adriana Zanotto